Essa morena Nem zabumba do meu norte Tá batendo forte igual meu coração Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Já descobri que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no chote porque sou choteiro É de valsa, forrozeiro e sem namorar Simbora agora misturar num beijo Seu pãozinho de queijo com meu munguzá Tô desmanchando o peito papiota Hoje a gilipota vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Mas eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim, mexe o pau na pré-amané Eu hoje pego essa mulher Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Já descobri que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no chote porque sou choteiro É de valsa, forrozeiro e sem namorar Simbora agora misturar num beijo Seu pãozinho de queijo com meu munguzá Tô desmanchando o peito papiota Hoje a gilipota vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Mas eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim, mexe o pau na pré-amané Eu hoje pego essa mulher Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Mas eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim, mexe o pau na pré-amané Eu hoje pego essa mulher Eu hoje pego essa mulher